É o Fael Betona, original, 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 original E aí THG, as coisas mudam né? Só nós que não E novamente, estamos juntos, THG e Pedrinho Beijos, beijos de amor brilhantes Tudo se inicia no instante Por você eu buscaria tudo que você mais queria Beijos, beijos de amor brilhantes Tudo se inicia no instante Por você eu buscaria tudo que você mais queria Então vem, mulher, me abraçar Como quiser você, meu bem, está Se for pra ser, então será Deixa acontecer pra ver onde vai chegar Minha linda, minha vida é você O nosso amor vai prevalecer Vamos navegar até o amanhecer Deixa o nosso amor fluir por aí Beijos, beijos de amor brilhantes Tudo se inicia no instante Por você eu buscaria tudo que você mais queria Beijos, beijos de amor brilhantes Tudo se inicia no instante Por você eu buscaria tudo que você mais queria Beijos, beijos de amor brilhantes Beijos, beijos de amor brilhantes Tudo se inicia no instante Por você eu buscaria tudo que você mais queria Beijos, beijos de amor brilhantes Tudo se inicia no instante Por você eu buscaria tudo que você mais queria Então vem, mulher, me abraçar Como quiser você, meu bem, está Se for pra ser, então será Beijo, beijos de amor brilhantes Minha linda, minha vida é você O nosso amor vai prevalecer Vamos navegar até o amanhecer Deixa o nosso amor fluir por aí Beijos, beijos de amor brilhantes Tudo se inicia no instante Por você eu buscaria tudo que você mais queria Beijos, beijos de amor brilhantes Tudo se inicia no instante Por você eu buscaria tudo que você mais queria É o Fael Detona Original 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 Original